Estar no ar, saber viver, poder amar, saber curtir É tudo de bom, é tudo tão chique, mostrar sua vida num clipe É o charme, é simpatia, é o show VIP Estar no ar, saber viver, poder amar, saber curtir É tudo de bom, é tudo tão chique, mostrar sua vida num clipe É o charme, é simpatia, é o show VIP Estar no ar Estar na plate Estar no ar E aí Bem, gente, eu estou aqui com Gilberto Zazu, um dos diretores e proprietários da rede que está reprojetando e remapeando todo esse hotel. Gilberto, primeiro obrigado por nos receber aqui no hotel, maravilhoso, estamos hospedados aqui e com certeza você já está fazendo um trabalho muito bonito. Agora, como surgiu essa reintegração do hotel na rede de vocês? Obrigado, primeiramente quero agradecer a todos, a você, Fernando, por estar vindo aqui nos visitar. Respondendo a sua pergunta, o surgimento dessa nova rede de hotéis, ele vem ao encontro da necessidade, da vontade dos investidores em continuarem atuando no mercado de hospitalidade aqui em São Paulo. Então, a família Valdomiro Zarzur já possui esses dois hotéis, que aqui nos Jardins e no Paraíso. Esse hotel aqui era administrado por uma outra família, mas no momento, como nós temos o interesse de administrá-los e continuar fazendo um trabalho de bem atender às pessoas e aos clientes, nós decidimos administrar diretamente este empreendimento que já pertencia ao grupo Valdomiro Zarzur. Gente, que maravilha! Você vem da engenharia, né? Quer dizer, a gente sabe que vocês têm um grupo de engenharia e engenharia também é uma paixão. O projeto que vocês estão fazendo está sendo feito por um arquiteto famoso, não é isso? Sim, um arquiteto famoso. Que faz parte, inclusive, de celebridades. Você pode dizer o nome para a gente? Posso, inclusive, ele virá hoje aqui para fazer a apresentação da fachada, que é um segredo para todos. Hoje vai ser desvendado esse segredo. Ele chama-se Guto Requena. Ele virá, ele é um arquiteto bacana, moderno, contemporâneo, que virá para falar sobre a fachada, que vai ser um dos grandes destaques, dentre outros, aqui do hotel WZ Jardins. Bem, gente, Gilberto Zarzur, a sucesso, a show VIP é para você e, se Deus quiser, estaremos mostrando para vocês todo esse trabalho que esse grupo familiar está fazendo, não só nessa rede de hotéis, mas como em todos os hotéis da rede. Roda! Bem, gente, eu estou aqui com Guto Requena, que é o arquiteto que projetou e que nós vamos ver ainda hoje, um novo visual do WZ Jardins. Guto, você é um cara que já todo mundo conhece, sabe que você é um grande arquiteto e você tem ideias diferenciadas. E o que você projetou para WZ Jardins? Bom, eu acho que a grande ideia desse prédio era transformar ele num marco visual para a cidade. Então, a gente criou um sistema interativo. Quando anoitecer, quando as pessoas estiverem passando pelas Rebouças, elas vão se deparar com um prédio que reage aos estímulos da região. Então, tem alguns estímulos como barulho e outros como qualidade do ar. Ou seja, em dias mais poluídos ou dias menos poluídos, a gente vai ver diferentes padrões, diferentes imagens sendo geradas nesse prédio. A ideia é que essa fachada mude de cor e que ela crie desenhos respondendo a esses estímulos. Então, transformando o que seria só uma fachada estética numa grande obra de arte contemporânea. Gente, que maravilha! Agora, deu muito trabalho? Olha, está dando muito trabalho. Foi um projeto que já tem mais de um ano e meio de desenvolvimento, programação, prototipagem. A gente utilizou vários softwares diferentes no escritório. Foi, com certeza, um dos projetos mais desafiadores da nossa carreira. Que maravilha, que maravilha! E qual a expectativa de término disso? É oito meses? Olha, eu acho que até o fim do ano, pelo que me parece, está tudo encaminhado, se tudo der certo. Bem, gente, Guto Riquelna, é sucesso a showbibra para você aqui, hoje, no lançamento do WZ Jardins. Roda aí! Quer viajar? Viagem com segurança! Encontre sua viagem.com.br Reserva de passagens aéreas, hotéis, locação de veículos e pacotes especiais. Encontre sua viagem.com.br Barra 11 133 Pacotes nacionais e internacionais, tudo na medida do seu bolso. Seja inteligente, viaje com a gente. Encontre sua viagem.com.br Barra 11 133 Barra 11 134 Barra 11 134 Barra 11 134